Olá meus queridos companheiros apaixonados por história, o vídeo hoje é uma indicação do inscrito Caboclo do Sertão 3899, desde já agradeço por sua indicação, você também pode indicar temas para futuros vídeos do canal aí nos comentários. José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu no dia 13 de junho de 1763 em Santos, no litoral de São Paulo. Ele era filho do aristocrata Bonifácio José Ribeiro de Andrada e de Maria Bárbara da Silva. José Bonifácio recebeu uma excelente educação, o seu pai foi seu primeiro professor, mas na cidade em que a família morava só existia o ensino primário, então quando Bonifácio completou 14 anos mudou-se para São Paulo para continuar seus estudos. Em São Paulo, Bonifácio frequentou aulas de gramática, retórica, filosofia, francês, lógica e metafísica, com o bispo Manuel da Ressurreição. O ensino era um preparatório para o ingresso na universidade em Coimbra, para onde iam os filhos dos aristocratas brasileiros. No ano de 1783, José Bonifácio partiu do Rio de Janeiro para Portugal, com o objetivo de matricular-se na Universidade de Coimbra. No ano de 1787, concluiu seu curso de filosofia natural e no ano seguinte concluiu o curso de direito. No ano de 1789, já formado, Bonifácio foi convidado pelo duque de Lafonso, primo da rainha Dona Maria I de Portugal, para fazer parte da Academia de Ciências. Seu primeiro trabalho foi memórias sobre a pesca das baleias e extração de seu azeite, que por meio de citações eruditas procurava melhorar os processos da indústria pesqueira. No fim do século XVIII, com a queda da produção das minas de ouro no Brasil, por determinação da coroa portuguesa, Bonifácio foi escolhido para percorrer a Europa, com o objetivo de adquirir conhecimentos em mineralogia. Em 1790, na França, Bonifácio estudou mineralogia e química. Ao concluir seus cursos, ele tornou-se membro da Sociedade de História Natural de Paris, onde apresentou seu trabalho científico, intitulado Memórias sobre os Diamantes do Brasil. Bonifácio era um grande estudioso e estagiou em vários países, mas foi na Suécia e na Noruega que sua carreira de mineralogista estava no auge, ao descobrir e descrever 12 novos minerais. Bonifácio, em virtude de seus estudos e trabalho, tornou-se membro de academias científicas em diversos países. Em 1800, José Bonifácio voltou para Portugal e casou-se com Narcisa Emília. Ele foi nomeado Intendente-Geral das Minas e condecorado, dois anos depois, pela Universidade de Coimbra, com o título de doutor em Filosofia Natural. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já, agradeço muito pela sua companhia e se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Com a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte e com a partida da Família Real para o Brasil, teve início um movimento clandestino de libertação. Entre seus líderes estava Bonifácio. No ano de 1808, organizou-se em Coimbra o Corpo Voluntário Acadêmico, que lutou contra os invasores, conseguindo libertar algumas regiões. Como militar, Bonifácio chegou ao posto de Tendente-Coronel. No ano de 1815, com a retirada dos franceses, ele voltou sua atenção aos seus trabalhos científicos. Quatro anos depois, Bonifácio retornou ao Brasil. Com ele vieram sua esposa, a filha Gabriela e seus criados. Morando na cidade de Santos, Bonifácio realizou várias excursões mineralógicas e inspecionava a casa de fundição de Sorocaba. Enquanto isso, em Portugal, estava sendo organizada uma revolução vitoriosa, na qual exigia a volta do rei e a elaboração de uma constituição. No dia 24 de abril de 1821, Dom João VI embarcou de volta a Portugal, deixando o príncipe Dom Pedro como regente no Brasil. Antes de partir, Dom João VI convocou eleições constituintes. Santos e São Vicente indicaram José Bonifácio e seu irmão Martim Francisco para representá-lo nas eleições que se realizariam em São Paulo. Bonifácio foi escolhido para presidir a eleição, propondo um congraçamento geral. Declarou que a eleição só poderia ser feita por aclamação unânime, o que foi aceito sem maior discussão. Quando chegou ao Brasil a ordem da corte para que o príncipe regente Dom Pedro retornasse à Europa, e diante da eminência da recolonização, José Bonifácio enviou ao príncipe uma carta. Vossa Alteza Real deve ficar no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das cortes constituintes, não só para o nosso bem geral, mas até para a independência e prosperidade futura do mesmo Portugal. Os brasileiros reagiram. O Clube da Resistência entregou um documento com milhares de assinaturas, exigindo a permanência de Dom Pedro no Brasil. O príncipe foi influenciado por Dona Leopoldina e por Bonifácio a ficar em solo brasileiro. No dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Bonifácio chegou ao Rio de Janeiro no dia 17 de janeiro, na representação paulista. Foi nessa ocasião que ele esteve na fazenda de Santa Cruz com a princesa Dona Leopoldina. O príncipe Dom Pedro nomeou Bonifácio ministro e secretário de Estado dos negócios do reino. Com poucos meses trabalhando como ministro, Bonifácio conseguiu vislumbrar a independência do Brasil. No dia 2 de setembro de 1822, o Conselho de Estado reuniu-se com Dona Leopoldina e concluíram que era preciso proclamar a independência do Brasil de imediato. Com isso, Bonifácio escreveu a Dom Pedro, que estava em São Paulo. O dado está lançado, e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Venha, Vossa Alteza, quanto antes decida-se, porque irresoluções e medidas d'água morna, à vista desse contrário que não nos poupa, para nada servem, e um momento perdido é uma desgraça. A princesa Leopoldina escreveu para Dom Pedro, incitando ao marido tomar uma decisão sobre a independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, o príncipe, nas margens do Ipiranga, num verdadeiro brado, exclamou Durante o reinado de Dom Pedro I, o privilégio de Bonifácio como imperador começou a declinar. Bonifácio, que também era deputado, buscava influenciar com suas ideias liberais e conservadoras a elaboração da Carta Magma Brasileira. Para ele, o Brasil deveria ser uma monarquia constitucional, para garantir a integridade territorial da antiga colônia portuguesa. No entanto, Dom Pedro I exigia que o papel do imperador deveria ser maior do que aquele reservado numa Constituição. Devido a essas divergências e a influência de opositores a Bonifácio, em particular por sua posição contra a escravidão, Dom Pedro I exilou José Bonifácio e sua família para França, no ano de 1823. Em 1829, Bonifácio regressou ao Brasil e reconciliado com o imperador. Dom Pedro I o recebeu com alegria, mas os inimigos de Bonifácio não o deixavam em paz e, já em março de 1830, foi acusado de estar metido em uma conspiração republicana. Com a abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831, Bonifácio foi por ele nomeado tutor de seu filho de 5 anos, o príncipe Pedro de Alcântara. Bonifácio prestou juramento perante o Senado como tutor eleito pela Assembleia no dia 19 de agosto de 1831. Bonifácio permaneceu como tutor do futuro Pedro II até o ano de 1833, quando foi demitido pelo governo da regência, devido a disputas por poder dentre os grupos que o compunham. Bonifácio teve o seu cargo de tutor suspenso pelo governo da regência, por decreto do dia 14 de dezembro de 1833, acusado de envolvimento com um grupo político dos caramurus ou restauradores, que defendiam o retorno de Dom Pedro I. Bonifácio foi confinado em sua residência em Paquetá e foi processado por conspiração, tendo que abandonar a vida política. Bonifácio passou restante seus dias em reclusão, em sua casa na ilha de Paquetá. Ele faleceu no ano de 1838, aos 75 anos de idade, na cidade de Niterói. Na época, seu corpo foi velado na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no estado do Rio de Janeiro, tendo sido embalsamado e exposto na capital posteriormente. Mais tarde, seu corpo foi enviado a Santos, onde foi enterrado. Olá, meus queridos companheiros! Se vocês gostaram do vídeo, se ensinam, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já, agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!